Bruno, encontra-se detido aqui na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sorriso mais um estelionatário que estaria agindo aqui no município. A Polícia Militar fez a apreensão dele na tarde de ontem, no fim da tarde desta quinta-feira, após receber várias denúncias de que um rapaz estaria estacionado na Avenida Natalino João Brescancin em um veículo, uma picape-estrada, e que ele seria um estelionatário que está aplicando golpes nos supermercados da cidade. Segundo informações ainda dessa denúncia, ele ludibriava as atendentes de caixa para obter um favorecimento financeiro. Eles não especificaram exatamente de que forma seria essa ação, mas provavelmente seria essa ação que a gente já conhece, que é a do troco. A pessoa dá um dinheiro para a atendente do caixa e faz uma confusão ali e acaba se favorecendo desse valor financeiro. A Polícia Militar, então, fez abordagem a este rapaz, que se apresentou bastante nervoso e não queria repassar o nome da sua mãe e nem o seu nome aos militares. Porém, depois de checagem no veículo, a polícia encontrou alguns documentos em nome de outra pessoa e, em conversa com os investigadores da Polícia Civil, os militares descobriram, então, que se tratava de Marcos Adriano Dias, que, inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Bom, portanto, trabalho aí, o conjunto da Polícia Militar com a Polícia Civil, que acabou resultando na prisão de mais uma pessoa, de mais um ex-telionatário, que, a partir de agora, não irá mais agir no comércio aqui do município. Eu volto com você no estúdio, Bruno, com imagens de Lucas Torres e Larissa Gribler para o Cidade Alerta.